É, eu sou muito, eu fiz até hipnose com o Pyong pra melhorar, melhorou muito a autoestima. O que que ele fez? É, a pistola hipnótica, vai se sentir bonita, 3, 2, 1, não, não foi desse jeito, mas funcionou. Não, 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 o que que ele que fez? Não, a gente fez um tratamento, tipo, ele fez a sessão de hipnoterapia mesmo pra tratar baixa autoestima, ansiedade. Você viu o Michael Jackson? Eu lembro a vez que ele falou pra eu ver a Lady Gaga lá na Casa dos Você Sabia. Você viu? Casa dos Você Sabia, hein? Eu não vi, mas o sentimento era como se eu estivesse vendo, sabe? Eu não sei se eu menti um pouco também pra agradar, sabe? Pra me enturbar. Foi uma mistura. Eu já fui hipnotizado. O que que você achou? Que rola, mas, tipo assim, na sua... Mas é estranho, né? Que nem, tem uma hora que ele falou assim, o que você quer ver? Eu falei, Michael Jackson. Eu tava vendo o Júlio, mas na minha cabeça era o Michael Jackson, só que eu tava enxergando o Júlio. É! E eu chorei, eu falei assim, caralho, que foda o Michael Jackson. Você chorou? Chorei, aí eu na minha cabeça, não, mas é o Júlio. Falei, não, é o Michael Jackson. Você fica nessa doideira. É a mesma coisa quando ele fala pra você esquecer o nome. Tipo, você sabe o seu nome, só que você fica, tipo... Caralho, velho, não sai, vai, é bizarro. Ele fez isso com você? Fez. E você não falou o seu nome? Não falei o meu nome. Tipo, esses mais simples, assim, deu certo. Agora, um de sentir cheiro, eu não senti. E tive um de frio, calor, que eu senti também. Frio, calor, eu senti. Mas o cheiro... Mano, isso eu acho muito louco. Quando eles fazem, tipo, ó... Se eu tocar no seu joelho direito, é isso. E no seu esquerdo, é isso. Tipo, muda, né? Pra chorar, você vai chorar. É! Você fica triste, do nada. E você está rachando o bico. Ou você falou da casa, você sabia grandes festas aí. Não, grandes... Não. Era o point dos youtubers, ô, Mítico. Eu sei. Mano, do nada. Um sábado tinha 52 youtubers. Do LOL, Vlog, da casa do caralho. Estava todo mundo lá. Mano, eu não sei como que eles não aguentavam. Essa galera doida na casa deles, mano. Ah, mas era mó da hora na época também. A gente chegava lá causando, era da hora. Era legal mesmo. Eu fui lá, eu fui duas vezes só. Foi minha primeira experiência de American Pie, assim. Caralho. Olha lá o povo, né? Doido mesmo. Quer saber de nada. Mano, lá aparecia American Pie mesmo. Exato. Viado, teve um dia que dormiu um gordão no sofá. Nós pegamos um outro sofá. Colocou em cima do gordão. E ele não acordou. Vocês tiraram foto. E eu falo assim, caralho, mano. Que legal. Tô me sentindo numa universidade, sabe? Eu lembro que acontecia duas festas ao mesmo tempo. Teve um dia que tava mó festa rolando lá embaixo. A gente subia pro quarto do moço. Era outra festa lá. E cada cômodo tinha uma festa. Era mó doideira aquela casa. Caralho. E tinha duas, né? Teve uma que era azul. Eu fui na azul. Eu fui na azul. Aí eu fui na azul e tinha uma outra também depois. Que era uma grandona. Caralho. E hoje em dia os caras são mó... Ninguém? Mó paz. E ó, pode par que tá levantando isso aí. Não, mentira. Isso é tudo exagero, bobeira. Daqui a pouco o Daniel... Daniel só mora a mensagem. Nossa, fica falando essas coisas aí. Nossa, filho da puta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.